Bom pessoal, valeu com mais um pequeno vídeo, hoje vou apresentar para vocês essa fita de LED aqui ó Em primeiro lugar pessoal, lembrando que ela é um, esses LED dela, vamos lá, vou colocar aqui ó Então, eles falam 60 LED por metro vezes 3, tá bom? Então 60 LED por metro dá 300 LED por fita, tá? Mas cada um LED desse aqui, são 3 LED, tá bom? Então esses LED dele também pessoal, são 50, 50, bastante potente, como vocês estão vendo, tá ligado aí ó Bastante potente, ele é muito potente, olha lá, você coloca assim, chega a parar a câmera, olha lá Então aqui de mais um pouquinho de longe, dá para a gente ver esses LED, olha aí ó Certo? Coloquei mais um pouquinho distante para a gente ver esses LED mais legal Olha aí ó, ele é muito legal mesmo O grau dele é o IP65, então é bem resistente Também vem com essa fita aqui ó, adesiva que você pode estar colando aí em parede, em balcão Onde você achar melhor para fazer aí o seu projeto, tá bom? Então vem com 5 metros de fita, entendeu? Esses LED, cada um LED desse aí, cada um desse ó, cada uma peça de LED desse, vem 3 LED Os cortes dela também pessoal, olha aqui ó, em 5, 5 centímetros, você pode estar fazendo os cortes, está fazendo a emenda, tá? Então cada corte desse ó, em 5, 5 centímetros, tá? 5, 5 centímetros Então se você cortar incorreto pessoal, não cortar aqui no meio, não fizer legalzinho, então você pode estar perdendo a sua fita aí, tá bom? Então lembrando pessoal, que essa fita aqui usa a fonte de 12V, tá ligado? Vou desligar aí para vocês verem, olha lá ó, a fonte tá Pessoal, primeira dica dessas fontes, se você comprar esse tipo de LED aqui ó E a fonte tá esquentando, além dos limites, a fonte não, é uma fita que você não dê para pegar Pessoal, troca a fonte, coloca uma fonte do Zampere Do Zampere, é correto, porque a voltagem é 12V, mas o que que vai dar o aquecimento, é o Zampere, tá bom? Então se você pegou aqui, tem que estar morno, tem que estar quente, mas que dê para você pegar Então se você colocou uma fonte, que ela está além dos limites, esquentando sua fita de LED Troca essa fonte imediata, tá bom? Então essa é só uma pequena dica, pôs, então vamos lá Primeira dica, olha como é que ela vem, olha Com uma pontazinha, com uma pontazinha padrão Olha, é só você colocar, beleza? Então, pessoal, temos ela na cor branca Branco quente Azul Vamos lá E vermelho, tá bom? Então temos ela aí em quatro cores aí, beleza? Então é isso aí, quem gostou dessa indicação, dá seu joinha Se inscreve no canal para receber mais atualizações de vídeos Nós estamos sempre postando alguma coisa de elétricos e eletrônicos Valeu e até o próximo vídeo